Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem Sinto o seu cheiro ficar no meu rosto, que é aquele cheiro que ela tem Olha com quem eu estou aqui, gente, com o prefeito de Itarana Acabei de chegar aqui na cidade de Itarana, no Espírito Santo E logo mais à noite nós vamos ter aqui um showzazo do Padre Alessandro Campos Mas com um sanfoneiro muito melhor do que esse prefeito Porque para tocar sanfoneiro não presta não, ele diz que é um dos melhores prefeitos da região Já estou avisando que se no ano que vem ele não trouxer o Padre Alessandro Campos de volta Não vote nesse prefeito Vai lá, segura Eu nasci lá na cidade e me criei na cena Com a minha mariana, moça lá de fora Um dia estranhei o escadinho interno E se a Deus me engano, eu já vou embora As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Que horas que vai ser o showzazo do Padre Alessandro Campos? Nove horas Nove horas da noite, estou convocando as velhinhas todinhas aqui de Itarana, Itaguaçu, região toda aqui Nove horas da manhã, vamos botar uma multidão aqui pra poder fazer aquela festa, aquela fava E quero aproveitar a oportunidade pra agradecer esse cabra aqui Que contratou o Padre Alessandro Campos E que se tornou um grande amigo também Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até lá Esse é o nosso convidado especiais Aguardamos lá! Tchau! Tchau!